Impressionante o que aconteceu aqui, nessa parte, aqui nesse bairro de Estrela. Eu tô dentro do carro aqui, tá chovendo, hoje voltou a chover. Hoje é 16 de maio aí de 2024, a chuva retornando aqui pro Rio Grande. Pessoal, esse lugar aqui eu fiquei simplesmente chocado com a destruição. Vocês vão ver agora, acho que um dos piores lugares que eu tô filmando é aqui, tá? Isso aqui é uma coisa que não tem cabimento, o que aconteceu aqui. Olha isso, olha isso aqui, gente. Aqui teve muita destruição. Olha isso aqui. Olha os fios, ó, muito fio. Pessoal, é muito... Tem um carro querendo passar atrás de mim aqui, vou deixar ele passar. O que tá acontecendo aqui, é filmar isso aqui, pra mim é... É muito doloroso, viu? Porque eu nasci aqui em Estrela, né? Eu nasci nessa cidade aqui. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, gente. E ver tudo isso desse jeito, pra mim é... É desolador. É inacreditável. Olha lá atrás, pessoal. Eu vou tentar passar aqui, mas aqui foi... Sinceramente, é um dos lugares que eu mais vi destruição, foi aqui. Se eu não me engano, aqui é o bairro Marmite. Se eu não me engano, é esse bairro. Quase que não dá pra passar aqui. Eu nem sei o que eu mostro pra vocês primeiro, porque é tanta destruição aqui. Deus do céu. Olha o telhado dessa casa aqui. Vejam esse telhado aqui. Aqui tinham casas muito boas, viu? Não, é impressionante. Ali foi uma casa inteira levada, ó. Tá vendo a janela da casa ali? Parece um... Aqui tá parecendo uma cidade fantasma. Não tem ninguém. Vocês tão vendo que não tem... Ninguém habitando, claro, porque tá perigoso. E a chuva retornou agora, então... As autoridades esperem que não retornem, né? Pra suas casas ainda. Nossa Senhora. Muita lama. Aqui, pessoal, tá vendo, ó? Chegou a cair um tronco, ó. Fechou a rua, caiu um tronco no meio da rua, né? E a chuva vindo de novo. Vai ser uma semana de chuva pra daqui pra frente. Aqui mais destruição. Olha o telhado dessa casa aqui. Olha isso aqui. Onde é que veio parar o telhado? Vou mostrar pra vocês aqui essa rua aqui na frente, ó. Que é inacreditável o que aconteceu aqui. Olha isso. Fala pra mim se não parece um filme de horror isso aqui. Então, vamos lá. Essa casa aqui me impressionou muito, porque levou a casa, pedaços da casa, da parede da casa, colchão, sofá, a gente vê muita coisa na rua, e o pessoal não está conseguindo arrumar as suas casas, porque a chuva não cessa, então enquanto a chuva não cessar, fica complicado, aqui vocês vão ver mais destruição, já está limpando ali, o senhor está limpando ali em cima, muita lama, vim cá cozinha Cágo Aqui, os fios estão todos caídos, até perigoso de passar aqui, mas muitos fios caídos. Aqui eles vão começar a consertar, mas como eu falei, como a chuva retornou, está muito difícil, olha esse posto aqui pessoal. E aí E aí